Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Está até aqui já no meu quadro, tá bom? O que eu vou falar aqui pra vocês. O que é isso daqui? Isso daqui, gente, é quando nós vamos trabalhar os pontos do decote, ok? Só que antes de começar esse vídeo, eu queria falar uma coisinha pra vocês. Eu tenho recebido alguns pedidos no meu Facebook pra eu passar a receita em PDF, pra eu mandar a receita por e-mail, pra eu mandar a receita aí por vários meios digitais. Gente, é o seguinte, o intuito desse conjunto de vídeos, dessa peça, não é de distribuir, compartilhar receita, tá? O intuito é distribuir e compartilhar conhecimento, ok? Por que que não dá pra eu passar receita? Gente, porque o intuito é aprender a fazer a peça, tá? Por quê? Se não, gente, se eu tiver que fazer uma receita, até tem como fazer, mas se eu tiver que fazer uma receita dessa peça, PMGGG, eu vou ter que fazer quatro cálculos do Hadlan, eu vou ter que fazer quatro cálculos desse daqui que eu vou ensinar pra vocês hoje, tá? Então, não dá, gente. Quando eu publicar uma peça no meu vídeo e a receita dela estiver no meu blog, é porque tem receita pronta, tá? Quando eu não tiver, é porque é conhecimento, tá? Beleza? Ficou entendido isso? Então, olha, vamos lá pra nossa aula. Gente, é o seguinte, do lado de cá, eu tenho esse desenho aqui, que é o desenho que é o formato da nossa gola, ok? A nossa blusa, ela é top-down, nosso casaquinho era top-down, com gola smoking. Então, eu tenho aqui, mais ou menos, o formato da nossa peça, tá? Isso daqui vocês já viram, gente, porque isso daqui é a distribuição do Hadlan, ok? Três pontos pra cada lado. Isso aqui não tem dúvidas, porque eu já falei sobre isso. O que que eu quero mostrar pra vocês? Reparem, gente, que em vermelho eu tenho um pontilhado, que eu estou separando a metade da minha peça. Por quê? Tudo que eu falar deste lado, gente, vale pro lado de cá também, tá? A nossa peça, ela é espelhada. Tudo que eu faço aqui, eu faço do lado de lá. Beleza? Então tá. Quando a gente, que é esse vídeo, que a gente vai entrar aqui, ó, nos pontos do decote, eu tenho que saber quantos pontos eu vou compensar pra que a minha frente fique do mesmo tamanho que as minhas costas. Porque eu já falei lá pra vocês que se eu somente vier pegando os 25 pontos, cada vez que eu vou e volto, eu pego um ponto dos 20, né, até eu completar os 25 aqui, eu vou ter muito mais pontos aqui na minha frente do que nas minhas costas. A peça vai ficar torta, tá, gente? Eu vou fazer mais um risco aqui, ó. Gente, isso daqui é a minha frente, tá? Isso daqui, ó, é as minhas costas, tá? Eu preciso ter a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui, aqui. Só de bater o olho, vocês já estão vendo que eu tenho muito mais pontos na frente, 25, do que nas costas que eu só tenho 7, tá bom? Então, como que a gente vai fazer essa compensação de pontos? Por diminuições, tá? Só que eu preciso saber quantos pontos eu vou diminuir aqui na frente pra igualar com as minhas costas. Então, vamos lá. Gente, as minhas costas têm 7 pontos, ok? Lembra lá do cálculo do raglan que a gente fez. Essa peça, se você estiver fazendo exatamente esse tamanho que eu tô fazendo, você vai ter 7 pontos nas suas costas, tá? Se você assistiu o vídeo de como fazer o cálculo da sua peça, aqui você vai ter mais pontos ou menos, tá? Eu tinha 7 pontos nas minhas costas, ok? Nós fizemos, gente, a elevação das costas em carreiras encurtadas até este ponto aqui, ó. O final das minhas duas mangas, certo? Com isso, gente, eu aumentei 4 pontos nas minhas costas. 4. Por quê? Eu fui e voltei 8 vezes. Porém, eu só faço aumentos do lado direito da peça. Se eu fui e voltei 8 vezes, eu passei 4 vezes pelo direito. Se eu passei 4 vezes pelo direito, eu tenho 4 aumentos aqui nas minhas costas. Então, se eu tinha 7 pontos, eu fui agora, gente, pra 11 pontos nas minhas costas, tá certo? Então, vamos lá. Pontos a compensar. Nós só vamos preencher isso daqui no final, tá? Aqui está. Pontos das costas. Meio. Por que que eu coloquei meio? Porque é metade das minhas costas, tá? Então, eu já tenho aqui, ó. Qual que são os pontos das minhas costas? São 11 pontos, tá bom? Eu vou chamar esse ponto das costas de PC. Pontos, costas, certo? Pontos da frente. Quantos pontos a gente tem na frente, gente? 25 pontos, tá? 25. Então, eu vou colocar aqui que o meu ponto da frente, ele é 25. Eu vou chamar de PD, ponto do decote. PD, decote, pontos do decote. Ok. Eu preciso também saber quantos pontos eu tenho em reserva. O que que é esse pontos em reserva? Quem está acompanhando o vídeo sabe que são esses 9 pontos aqui, ó. Que eles estão em reserva, ok? Só que nós temos que tirar um ponto. Por que tirar um ponto? Porque é o nosso ponto de borda. Aqui é o nosso ponto de borda. Um ponto não entra na minha conta, tá? Então, vai ser o quê? Vão ser 8 pontos em reserva. Então, eu vou colocar aqui 8 pontos em reserva, tá? Reparem aqui, que abaixo dos pontos em reserva, eu tenho tira de abotoamento divididos por 2. Minha tira de abotoamento é justamente esses pontos em reserva aqui, gente, tá? Porque a nossa gola, ela vem diminuindo e ela acaba se tornando a nossa tira de abotoamento aqui no final. Onde vai ser colocados os botões, ok? Beleza. Eu sei que eu tenho 8 pontos. Tira de abotoamento, gente, vai ser transpassada essa tira. Ou seja, a minha frente direita, ela vai ficar em cima da esquerda, ou vice-versa. Você que escolhe aonde que você vai fazer a casa de botão. Do lado direito ou do lado esquerdo. Independente disso, você sempre vai transpassar essa tira de abotoamento. Uma vai ficar por cima da outra, tá? Se eu vou transpassar, é como se eu tivesse apenas uma tira de abotoamento aqui na frente da peça, certo? E não duas. Entendeu essa linha de raciocínio? Eu vou ter apenas uma tira de abotoamento aqui, ó. Uma. Então, é como se eu tivesse 8 pontos só aqui na minha frente, tá? Mas, como eu estou transpassando, gente, eu tenho que dividir por 2, lado direito e lado esquerdo. Por isso que eu pus aqui, ó, tira de abotoamento divididos por 2. Quantos pontos eu tenho na minha tira de abotoamento? 8 divididos por 2, eu vou ter 4 pontos, tá? Então, eu vou colocar aqui 4 pontos, que eu vou chamar de tira de abotoamento, TA. Beleza. Preenchemos todas essas informações. Agora, eu vou fazer aqui, eu criei essa fórmula aqui, tá? Mas não pode nem ser chamado de fórmula isso daqui, gente. É só pra mostrar pra vocês aqui o porquê que eu tô fazendo menos e mais, tá? Por causa disso daqui, ó. Pontos a compensar. Quantos pontos eu tenho que compensar? Que é a minha pergunta aqui do início. Está aqui, gente. É o meu PD menos o meu PC. PD, pontos do decote, menos pontos das costas. Está entre parênteses, por quê? Porque eu preciso primeiro fazer essa conta. O que tá dentro do parênteses. Então, vamos lá. PD. O meu ponto do decote é 25. Então, eu vou colocar aqui, olha. 25. Ok? Menos, tá aqui, PC. Pontos das costas. Eu tenho 11 pontos das minhas costas. Então, é 25 menos 11. Ok? 25 menos 11 são 14. Então, eu tenho 14 pontos. Aqui, gente, eu já sei que eu tenho 14 pontos pra compensar. Só que não é só isso. Eu preciso somar aqui nos meus pontos a compensar a minha tira de abotoamento. Por isso que tá aqui, mais o TA, tira de abotoamento. Qual que é a minha tira de abotoamento? 4 pontos. Tá? Então, eu vou tirar 4 pontos pra que fique aqui na frente uma tira apenas de abotoamento quando eu transpassar. Se não, gente, eu vou ter mais pontos. Não posso, tá? Então, 14 mais 4. 14 mais 4 é 18. Tá aqui, 18. Quantos pontos a compensar? 18. Gente, pronto. Eu já tenho a minha resposta. São 18 pontos que eu tenho que compensar, tá? Aí, gente, o que que você vai fazer? O seguinte. Esses 18 pontos que eu vou diminuir, eu tenho que encaixar essas 18 diminuições dentro dos meus 25 pontos do decote. Eu tenho que fazer a distribuição de forma uniforme, tá? Vocês estão vendo aí que eu tenho pontinhos vermelhos aqui e pontinho azul. O pontinho azul é aonde eu não vou fazer diminuições. E os pontinhos vermelhos são aonde eu vou fazer a minha diminuição, ok? Dois pontos sem nenhuma diminuição. Depois eu tenho três pontos diminuídos. Depois, um sem diminuição, três com diminuições. Um sem diminuição, três, um, três, um, três, um e três, tá? Se eu somar os pontinhos vermelhos, ó, se eu somar este com este, com este, com este, com este, e com este aqui, que é o último, três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. Dezoito. Tá? Olha lá, dezoito. Então, eu distribuí de forma uniforme, dezoito pontos aqui. Os pontos azuis é onde eu não vou fazer diminuições. Então, vamos contar. Dezoito mais os pontos azuis. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos azuis. Então, dezoito mais sete. Então, olha lá. Dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e cinco pontos. Totalizou aqui, ó, já os meus vinte e cinco pontos que eu tenho na minha frente, tá? Lembrando que isso é se você estiver seguindo o tamanho que eu estou fazendo. Que eu também não sei qual é o tamanho que eu estou fazendo. Fui fazendo até eu achar que ficou num tamanho bom de manga. A gente está fazendo top down. Então, as nossas mangas vão ser feitas antes, né? O tamanho da minha manga. Gente, está aqui. É isso aqui que eu vou fazer pra saber quantos pontos eu vou compensar pra que no final do meu trabalho... Por quê? Aqui, gente, eu tô com onze, tá? Mas, eu vou ir e vou voltar pela minha peça até eu pegar todos os pontos aqui do meu decote. Toda vez que eu estiver vindo do lado direito da peça, eu vou aumentar um ponto aqui no meu raglan. Então, no final, quando você terminar aqui de resgatar o último ponto do seu decote, você vai ter a mesma quantidade de pontos na frente e a mesma quantidade de pontos nas costas, tá? Eu já gravei a execução disso daqui na peça, eu não vou lembrar, mas eu acho que deu 26 pontos na frente e 26 pontos nas costas, o resultado final, entendeu? Bateu certinho, eu tenho a minha frente com as minhas costas iguais, tá? Isso daqui é pra vocês entenderem como que eu chego na quantidade de pontos a compensar com qualquer tamanho que você quiser fazer, tá? Então, gente, depois que a gente já faz todos esses cálculos aqui, que eu já sei que são 18 pontos, e eu já distribuí as minhas diminuições de forma uniforme aqui, aí, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, a gente passa pra isso daqui, ó. O que que é isso daqui? Isso daqui nada mais é, gente, do que o meu raglan, ó, aqui tá escrito raglan e aqui tá escrito decote, tá? Isso daqui é a forma, em símbolos, do que vai acontecer quando eu estiver executando a minha peça. Eu posso usar isso daqui pra me guiar, ok? Então, ó, aqui eu não tenho dois pontos azuis juntos, é porque eu vou andar dois pontos sem diminuições, então tá aqui, ó, dois pontos sem diminuições. Primeira carreira. Segunda carreira, aqui, são dois pontos do meu decote que eu não vou fazer diminuições, tá? Aí, gente, lá do lado direito eu vou ter já o meu primeiro aumento do raglan, ok? Tá aqui. Então, ó, reparem que na linha de baixo eu não tenho o sinalzinho de mais e o meu trabalho ele desce reto até o próximo mais. Isso daqui é porque eu só vou fazer aumentos no raglan do lado direito. Então, reparem que a cada lado do direito o meu quadradinho ele aumenta, tá? Aqui eu tinha dois, aqui eu tenho três, aqui quatro, aqui cinco, aqui seis e eu vou aumentando a quantidade de pontos para o meu raglan. E no meu decote eu tenho aqui, ó, três diminuições, um ponto sem diminuição. Ele tá como um sinal de mais porque ele acaba, gente, entrando como um aumento, tá? Quando eu resgato o ponto do meu decote sem diminuir ele, ele vai entrar como um aumento. Então, ele também aumenta um quadradinho aqui, ó, a cada vez que eu passo o ponto sem diminuição, tá? Reparem que nas minhas três diminuições, essas diminuições, gente, do decote, eles vão ocorrer em todas as carreiras, tá? Não só do direito, em todas, direito e avesso. Então, reparem que onde eu tenho a minha diminuição, o meu trabalho ele desce reto, tá vendo? Aí eu tenho um ponto sem diminuição, ele vai fazer um aumento no meu trabalho, depois eu desço diminuindo, ó, ele desce reto, tá? Aí, gente, aqui no final, tá? Eu tenho, olha aqui, ó, 24 carreiras, tá? Que é as minhas carreiras do decote. Marcos, mas você pôs 25 aqui, por que tá 24? Porque aqui, gente, ó, os meus dois símbolos tá numa linha só, tá? Então, são 25, na verdade, tá bom? Então, olha, eu tenho aqui as minhas 25 carreiras até eu acabar os meus pontos do decote, tá? E aí, gente, tem uma questão aqui também que eu quero mostrar pra vocês, tá? Reparem que chega um ponto aqui que eu paro os aumentos do meu raglan, tá vendo? Neste ponto aqui, eu paro, olha, os aumentos do raglan e o meu trabalho ele desce reto. Neste momento aqui é quando a gente tira os pontos da agulha e separa, que são os pontos da minha manga, tá? Aí, eu não tenho mais raglan pra fazer, porque a minha manga eu já separei. Eu só vou continuar o meu trabalho do decote. Então, o meu decote continua, tá? E aqui eu não tenho mais raglan pra fazer, ok? Isso tudo eu vou mostrar pra vocês, fazendo na peça, tá? Aí, do outro lado, também tem esse mesmo esquema, gente, só tá espelhado, tá? Porque um é o meu decote direito e o outro é o meu decote esquerdo, tá bom? Então, ó, o raglan já tá pro lado de cá e o meu decote está pro lado de cá. Então, você olhando, isso daqui seria a frente, que fica exatamente aqui, ó, tá? Exatamente esse lado aqui é isso daqui, tá? Eu só espelhei, é a mesma coisa, tá bom? E a gente vai usar isso daqui pra se guiar, gente. Toda vez que a gente fizer um aumento do raglan, ou que eu fizer um aumento, faço um ponto do decote sem diminuição, ou faço uma diminuição, eu pego o meu lápis e eu circulo isso daqui. Aí, eu não me perco, tá? Porque se você se perder aqui, gente, nesse momento, não vai bater aqui no final. Você não vai ter as mesmas quantidades de pontos na frente com as costas, tá? Vai dar diferente, porque você pulou alguma diminuição aqui, ou algum ponto sem diminuição, tá, gente? Então, é isso daqui que a gente vai fazer agora nesse vídeo. Eu vou fazer isso agora na peça, tá bom? Gente, então, de teórico era só isso, tá? Espero que eu não tenha aí bagunçado a cabeça de vocês, mas eu expliquei bem certinho, não tem segredo, tá bom? Agora, a gente vai pra peça, gente, vem. Então, gente, olha, aqui é justamente onde eu parei no vídeo anterior, tá bom? Aonde eu estou voltando pelo avesso da peça depois da minha última carreira encurtada, tá bom? Que é isso aqui, gente, olha. Eu já fiz, tá, esses dois aqui, tá bom? E virei o meu trabalho, olha. E agora, eu vou voltar minha peça, tá? Olha, tudo pelo avesso. Tá? E vou chegar, olha, até aqui, tá? Que é o meu próximo marcador aqui, olha. É esse meu marcador aqui. Já trabalhei minha carreira encurtada, falta só finalizar a técnica. E daí, a gente já começa, então, a pro em prática. Isso que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Que daí a gente vai começar a entrar aqui, ó. Nos pontos do nosso decote, tá bom? Olha, eu já voltei aqui, gente. Tá? Cheguei no meu marcador, eu tirei o meu marcador. E aí, eu já finalizei a técnica que faltava aqui. O primeiro já foi, tá aqui. Então, eu continuo em tricô. Todos esses três pontos, ok? Olha, já passei do meu marcador. Agora, gente, a gente vai entrar no decote, tá? Aí, vem aquela... Aquele esqueminha que eu mostrei pra vocês, tá bom? Olha aqui, gente. Lembre-se, dois pontos eu vou avançar e vou envolver o próximo, tá? O sinalzinho de mais significa que eu vou, né, avançar e não vai ter diminuições. Então, eu vou avançar dois pontos e daí vou envolver e voltar no próximo. Olha. Um... Dois... E daí, vou envolver e voltar esse daqui. Então... Dessa forma... Que eu já mostrei pra vocês, né, como é que a gente envolve e volta. E daí, vou colocar aqui, gente, o meu marcador pra eu saber onde que tá. Agora, eu estou do lado direito. Se eu estou do lado direito, eu vou ter que trabalhar o meu raglan. Então, olha, ponto meia... Meu raglan. Então, o primeiro ponto eu faço em meia... E no segundo, eu faço os meus aumentos, ok? No próximo, meia. E daí, eu continuo em meia aqui nos meus cordões de tricô. Agora, eu vou voltar... Até o meu outro marcador. Gente, olha, cheguei aqui já no meu outro marcador. Eu tenho que finalizar a técnica aqui. Lembrando que os meus três pontos do raglan eu faço eles em meia do direito, tá bom? Então, este ponto aqui eu vou fazer ele em meia. Eu levanto a alça... E faço os dois juntos, ó. Um, já foi. Então, aqui eu vou fazer o meu aumento. Sem tirar o ponto da agulha. Um meia, uma laçada, um meia. E no próximo, um meia. Pronto, trabalhei o meu raglan. Agora, a gente está aqui no nosso esquema. Só que agora, gente, é do outro lado aqui, tá? Então, olha, eu vou da mesma forma. Avançar dois pontos, envolver e voltar o próximo, tá? Então, aqui está tudo ponto meio. Eu vou ter que fazer em tricô. Então, um, dois. Vou envolver e voltar. E daí, eu vou colocar aqui o meu marcador, tá? Agora, eu vou fazer aqui tricô também. Eu estou aqui no meu raglan. Então, todos os pontos em tricô também. É só eu continuar, tá vendo? Eu vou agora, gente, até o meu outro marcador. Gente, voltei. Trabalhei já três tricôs aqui no meu raglan. Aí, trabalhei um ponto em meia. Agora, reparem aqui. Eu tenho o meu marcador aqui. Tá? Eu tenho dois pontos antes do meu marcador. Meu marcador é onde eu parei na carreira anterior, certo? Que é essa daqui, gente, ó. Tá? Então, a gente sabe que esse sinal significa que eu tenho que diminuir os pontos porque ele tem que descer reto, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Como uma diminuição, para fazer essa diminuição, a gente precisa de dois pontos, certo? Deixa eu só pegar aqui, ó. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. A gente está exatamente aqui, ó. Esses dois pontos a gente já fez, certo? Agora, olha, eu estou neste ponto aqui. Tá vendo o sinal de menos? Então, significa que eu vou fazer uma diminuição para descer reto, tá? Então, para fazer essa diminuição, preciso de dois pontos. Então, tá aqui, olha. Dois pontos antes do meu marcador. Então, quando você tiver... Aqui, do lado avesso, você vai fazer da seguinte forma, olha. Tira um ponto sem fazer, faz um ponto meia e joga o ponto sem fazer por cima do ponto trabalhado, tá bom? Uma diminuição. Agora sim, olha, eu vou finalizar a minha técnica, tá? Finalizei a minha técnica. Aí, o que que acontece, gente? É sempre um em um. A gente sempre vai caminhar um ponto por vez, tá? De cada lado. Então, finalizou a técnica, eu já vou envolver e voltar. De novo, o próximo. Tá? Ó. Pronto, voltei. Coloco meu marcador. Primeira diminuição já está trabalhada. Eu tenho, olha aqui, três diminuições pra fazer e só depois é que eu, né, avanço sem diminuições. Então, agora, gente, olha, eu vou voltar novamente a peça e vou fazer a diminuição pro outro lado, tá? Aí, eu vou estar do lado direito da peça. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa diminuição do lado direito. Pessoal, olha, chegando já aqui no meu marcador, tá bom? Olha, vim caminhando, cheguei aqui no meu... No meu raglan, então, estou do lado direito. Os três pontos aqui. Então, eu vou trabalhar sempre um meia, um aumento no meio, um meia. E daí, eu já volto pro meu tricô. Um tricô só. Por quê? Porque, ó, já estou no meu marcador, dois pontos antes eu paro pra fazer a diminuição pro outro lado aqui. A primeira diminuição. Então, quando a gente está do lado direito da peça, a gente vai trabalhar dois pontos juntos em tricô. Tá bom? Agora sim, eu tiro o meu marcador e aí eu vou finalizar aqui a técnica, tá? Então, quando a gente está do lado avesso, é tiro um ponto sem fazer, um ponto meia, jogo o ponto sem fazer por cima do trabalhado. Quando eu estou do lado direito, é dois juntos em tricô. E daí, eu já envolvo e volto o meu próximo ponto, tá? E daí, eu ponho o meu marcador. Então, agora, olha, eu vou voltar aqui em ponto tricô. Cheguei nos meus pontos do raglan é tricô, porque eu já estou fazendo o tricô mesmo, então, nada muda, tá bom? E vou voltando, gente. Não tem segredo nenhum, tá? Vou fazer toda a volta novamente e vou chegar aqui no meu outro marcador. Quando eu chegar no meu outro marcador, olha, eu já trabalhei essa primeira parte, já trabalhei essa segunda. Agora, eu vou trabalhar a terceira, que eu vou ter que fazer também diminuição. Viro, coloco o meu marcador, eu estou do lado direito da peça, vou continuar trabalhando, tá? Aí, como eu estou do lado direito, gente, aqui eu paro dois pontos antes do marcador e faço dois pontos juntos em tricô, ok? Finalizo a minha técnica, envolvo e volto o próximo ponto. E daí, eu vou estar do lado avesso. Vou voltar, vou parar dois pontos antes do meu marcador. Vou fazer mais uma diminuição, que é a terceira diminuição. Volto novamente, faço a terceira diminuição para o lado de cá. Aí, o que que acontece? Vamos olhar aqui o nosso diagrama, ó. As três diminuições do lado de cá e do lado de cá vão ter sido feitas, terão sido feitas, tá? As três. E aí, gente, na próxima carreira, eu já posso trabalhar normalmente a minha carreira encurtada, tá? Vou voltar agora com vocês somente quando eu chegar aqui, ó, que eu não tenho diminuição pra fazer. Como é que eu vou trabalhar quando eu chegar nessa situação aqui? Pessoal, olha, eu falei pra vocês que eu ia voltar quando eu não tivesse mais que fazer diminuições, tá? Ó, eu já trabalhei essas três carreiras de diminuição. Agora, ó, estou entrando na carreira que ele tem um maisinho, ou seja, eu não vou fazer diminuições. Esse ponto que eu vou pegar do decote vai entrar pro nosso trabalho, por isso que ele conta como um aumento, tá? Mas eu não vou aumentar. É porque a gente vai pegar um ponto aqui do decote e ele vai entrar pro nosso trabalho, tá? Então, olha aqui. Quando eu vou fazer diminuição, eu paro dois antes do marcador, certo? Como eu não tenho diminuições pra fazer, é só eu continuar, ó, cheguei no meu marcador. Vou finalizar a minha técnica. Ó, a laçada ficou pra frente, é isso que eu quero. Uma dica, se você quiser levantar a alça da forma como eu fiz, né? Que a gente só levanta e deixa na frente do ponto aqui, você faz assim, ó, fio pra frente, passa, fio pra trás e devolve. Tá bom? Pronto, gente, ó. É dessa forma que vocês vão fazer quando não tiver que fazer diminuições, tá? Nessa carreira eu não fiz diminuição, então, entrou um ponto do decote aqui pra frente da minha peça, tá bom? Agora, eu vou voltar até o meu próximo marcador, não vou fazer diminuições. Então, eu vou continuar normalmente, envolvo e volto o próximo ponto, tá? Aí, o que que acontece? Vou voltar. Quando eu voltar, ó, eu já, esse, essa carreira sem aumento eu já fiz. Então, olha, quando eu voltar, que eu tiver do lado de cá, ó, eu já vou ter mais três carreiras com diminuições. Então, eu paro dois pontos antes do meu marcador. Eu vou estar do lado direito da peça, então, eu vou fazer para o dois pontos antes do marcador, passo um ponto sem fazer, meio no próximo ponto, jogo sem fazer, por cima do ponto trabalhado. Envolvo e volto o próximo e volto o trabalho, aí eu estou pelo direito, vou fazer todos os aumentos do raglan. Vou chegar aqui também, já na primeira carreira da diminuição, das três. Então, eu estou do lado direito, eu vou fazer dois tricôs juntos, né? Paro dois antes do marcador, dois pontos juntos em tricô, envolvo o próximo ponto, ponho o marcador, volto o trabalho. E assim eu vou, gente, até eu chegar aqui no final, tá? Eu tenho 25 pontos no decote, então, no 25º ponto eu vou voltar, por quê? Porque daí a gente vai, enfim, né, a gente vai, olha, usar os pontos que estão aqui em espera, tá? Esses pontos vão voltar aqui para a agulha, tá? Dos dois lados. Os meus pontos aqui que estão vivos, eles vão entrar aqui para o meu trabalho. Vou voltar com vocês agora, quando eu tiver que deixar esses pontos da manga em espera. Nós vamos tirar os pontos da manga do trabalho, tá bom? E vamos ficar só frente e costas, tá? Isso vai acontecer, gente, aqui, ó. Ó, exatamente aqui. Você tá vendo que aqui nos aumentos do meu raglan eu chego aqui, ó, não tenho mais aumentos. Ela tá reta, porque daí aqui os pontos da manga já vão estar em espera. Aí, eu não preciso fazer mais aumentos de raglan, porque a minha manga já vai estar ok, tá? Então, olha, só pra gente ter uma noção aqui, vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Na décima oitava carreira, a gente coloca, faz o aumento do raglan e coloca os pontos da manga em espera. Então, eu volto neste ponto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho